Dicas e curiosidades sobre carne bovina Qual a diferença entre carne de primeira e carne de segunda? O que é carne de primeira e carne de segunda? Ambas tem qualidade? Sim, ambas tem qualidade Duas carnes que podem ser diferentes Dois tipos de carnes que são diferentes Mas ambos tem qualidade A diferença entre elas é o que? A quantidade de gordura, nervos, tendões, as fibras, a dureza da carne Se é uma carne mais macia, mais dura Então pode comprar tanto a carne de primeira quanto a de segunda Só use elas da forma correta O melhor preparo pra cada uma das carnes A segunda dica que eu vou dar pra vocês Que é muito importante também É em relação a como escolher a carne E é bem simples Vocês tem que preferir sempre aquela carne que é mais vermelha O mais vermelha possível mesmo Por que a carne mais vermelha possível? Porque a cor da carne ela já pode indicar Se aquele animal foi realmente abatido de forma correta Se aquele animal não é um animal velho Que já tá ali há muito tempo Enfim, isso tudo vai afetar no gosto da carne, obviamente Também pelo teste de odor Ela tem que ter um cheiro fresco Um cheiro agradável Também pelo toque Você vai pegar a carne e você vai tocar nela Se você ver que você tocando Ela cede ao seu toque Porém ela volta rapidamente Ela tá boa Pronta pra consumo A gordura da carne pode estar tanto amarelada Ou mais branca E a terceira dica que eu vou estar dando pra vocês É como conservar a carne Quanto mais manipulada a carne Por exemplo, como a carne moída A carne moída é ideal que no dia que você compra Você consuma ela Já uma peça de meio quilo Você pode guardar na geladeira Que mais ou menos a temperatura média da geladeira É de 0 a 4 graus Por uns 3, 4 dias E peças maiores que isso Você pode guardar até uma semana Porém a gente tem que lembrar Que elas devem estar sempre bem embaladas Em média nessa temperatura que eu falei pra vocês De 0 a 4 graus Vou estar falando aí também Umas curiosidades pra vocês sobre carne O que eu não sabia Até eu aprendi isso na faculdade É que a carne ela não solta sangue Aquele líquido vermelho que sai da carne Ele não é sangue Chama a mioglobina É uma proteína E é um líquido do músculo Ele tem aquela cor vermelha Por conta da pigmentação do músculo Que também é vermelho Mas aquilo não é sangue Você nunca vai estar comendo uma carne sangrando O sangue é todo retirado No abate lá do animal No fio do orífico Então podem ficar tranquilos Aquilo não é sangue Então quando alguém falar pra você Essa carne tá sangue Tá crua Não Não é É mioglobina É uma proteína Uma curiosidade pra vocês Que eu posso estar passando São formas de descongelamento seguras Que é Num forno Ou num micro-ondas Em temperatura ambiente Desde que seja um ambiente controlado Ou seja Que passa muita gente Num carro que tem a poeira E se a temperatura da carne Nesse ambiente chegar Próximo aos 4 graus É recomendado que você Continue o processo De descongelar a carne Na geladeira E também a gente pode Estar descongelando com água Desde que a temperatura Da água seja inferior A 21 graus Até também chegar Nessa temperatura De 4, 3 graus E aí vocês passam Pra geladeira Pra continuar o processo De descongelamento Fechou? Por hoje é isso Que eu vou estar falando pra vocês Tem muito mais coisa Que eu poderia falar Mas senão o vídeo Vai ficar gigante Então vou estar gravando Mais partes Mais conteúdo sobre isso E comenta aí Se você já conhecia Alguma dessas dicas Que eu passei Alguma dessas informações Beleza? É nóis